Você está vendo esse contato aqui, então como que está o meu sistema? O meu disjuntor está desligado, o meu comando está energizado, a minha tensão de comando, meu painel de comando, meu disjuntor está desligado, a minha mola de fechamento está carregada, o disjuntor está desligado, a bobina de mínima está ok, ela está dando permissão para fechamento do disjuntor, só que por algum motivo eu tenho um contato fechado aqui, um contato de trip, por exemplo, uma chave seccionadora, que ela está um pouquinho aberta, está mandando abertura direto na minha bobina de abertura, aqui não está abrindo porque o disjuntor já está aberto e eu não tenho permissão aqui ainda, o botão liga não, se eu quiser ligar o disjuntor aqui agora eu posso, porque a mola está carregada, está dando permissão, o disjuntor está aberto, naturalmente eu consigo fechar, o kick está dando certo, está dando permissão e a bobina de mínima está energizada, só que eu tenho esse contato travado aqui, mandando abrir o disjuntor, imagine que eu vou mandar fechar o disjuntor e eu vou ficar, por algum motivo o botão travou, mandando o disjuntor ligar, então eu tenho duas condições, eu tenho um botão travado, deixando o disjuntor sempre ligando com o botão liga fechado e eu tenho um trip vindo do sistema, por algum motivo, sempre mandando abrir, então tem dois comandos simultâneos, abertura e fechamento sem parar no disjuntor, quando eu bato liga, o que acontece naturalmente? A bobina de fechamento vai ser energizada e o disjuntor vai mudar de posição, os contatos auxiliares. A mola vai naturalmente ser acionada, porque eu mandei fechar o disjuntor, o motor vai ligar, a mola de fechamento ela descarregou, naturalmente também o meu disjuntor fechou, o disjuntor ligou, os contatos mudaram de posição, então observe, o disjuntor vai fechar, os contatos vão mudar de posição, descarregou a mola de fechamento, o motor liga, aqui vai indicar que o motor está ligado, só que eu tenho um botão de desliga simultâneo no sistema, então naturalmente o disjuntor vai desligar, desligou, então o que aconteceu? O liga e o desliga estão juntos no sistema, então eu liguei e ele foi lá, entrou e saiu, ele entra e sai simultaneamente, o que vai ficar acontecendo com o disjuntor? Ele vai ficar entrando e saindo, os dois botões estão apertados, ligou, desligou, o disjuntor fica nessa, ele fica ligando e desligando. O que vai acontecer com esse contato? Ele vai ficar batendo aqui, vai ficar dando repicamento no contato. Imagina você repicando a tensão no seu sistema sem parar, você vai ter sobretensões sem necessidade de manobra no seu sistema, você vai, ao causar um desgaste nesse contato, e aí vai acontecer algum problema no seu sistema elétrico ali, algum problema sério, porque você não tem um sistema para proteger esse bombeamento.